oi pessoal sejam bem vindos ao nosso canal casa e tal hoje eu quero fazer com vocês uma toalha fralda diferente das demais pinturas que temos aqui no canal que é com a tinta acrypuf a de hoje vai ser uma textura mais suave que é com a tinta para tecido da acrylex nós vamos estar pintando esse mickey bebê e o nome do bebezinho já coloquei o bico aqui na toalha fralda porque é a toalha mais indicada após o nascimento pela pele muito sensível do bebê então nós vamos pintar acompanhando você que ainda não está inscrito em nosso canal se inscreva deixe seu like ative o sininho para novas notificações bom então para quem já acompanha outros vídeos de pintura aqui com acrypuf é o mesmo método de transferência de desenho para cá né eu utilizo o estêncil é uma caneta para cobrir pega um desenho e vou passando para ficar o estêncil é papel carbono nesse caso aqui foi papel carbono ea gente transfere se qualquer dúvida você pode estar assistindo os vídeos aí no nosso canal de pintura com acrypuf então separei aqui uma vasilha com água para molhar os pincéis eu vou estar começando com um pincel é mais mais larguinho que é o dessa numeração aqui e não dá para focar bem mas ele é os seis da condom e eu estarei agora pintando com essa tinta aqui da acrylex para tecido e essa cozinha aqui que é a pêssego que vou cobrir as partes do rosto do mic que é a pele e para iniciar o molho a ponta do pincel na água vou apenas utilizar aqui a tampinha e vou passando delicadamente e aí Eu vou continuar dessa forma em todas as partes que mostrem a cor da pele. Já pintamos essa parte da carinha dele, para a roupinha dele estarei usando essa tonalidade de verde, que na verdade é um amarelo-limão, mas para não ficar assim tão forte vou fazer uma misturinha com branco, vou estar usando aqui o branco para quebrar mais esse verde. Colocar assim um pouco e misturar. Dá um tonzinho mais suave, próprio para bebês. Vamos lá. 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 A roupinha já está pintada, nós vamos para as luvinhas, que eu estarei usando o branco. Novamente o branco com um pincelzinho fino. Gente, se você não deixou ainda seu like, deixe o like, não custa nada, estará contribuindo com o crescimento do nosso canal para que o YouTube envie esse vídeo para mais pessoas. Desde já agradeço a sua presença em nosso canal. E aí 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 Vamos agora para a parte preta. A preta. E aí E aí E aí gente que estou usando não é a pintura da para tecido não aqui é a crepuff mesmo só o preto eu não tenho a tinta para tecido na completa estou usando a crepuff só que com o pincel vai ficar suave também assim Amém. Amém. Os acabamentos eu vou dar com o pincel mais fino. Agora, gente, que eu já pintei as partes pretas, vem a parte que é mais delicada, que é do contorno. Sempre usar o pincel nessa posição assim, em pé, limpando as bordinhas do pincel para fazer o contorno. Comecei aqui, deixa eu aproximar a câmera para vocês verem melhor. Ó, requer mais atenção, mais cuidado para fazer o contorno. Vou fazer todo o contorno e depois eu volto já com o resultado. Estarei também pintando o nome da criança. E assim ficou a nossa toalha, gente. É aqui essa parte do capim, da graminha. Eu passei o pincel aleatoriamente. Fiz os detalhes das folhas com a Cripuf. Esses pontinhos também de flores com a Cripuf. Os círculos foram feitos com tinta para tecido. Contornadas com tinta Cripuf para formar essas bolinhas de sabão. Pintei o nome com tinta de tecido contornada com a Cripuf preta. Deixem nos comentários se vocês gostaram. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.